Caipirinha de liquidificador super cremoso, vamos tirar a parte branca aqui do limão para não amargar, vamos usar 2 limões, cubinhos de gelo, 250 ml de cachaça, meia lata de leite condensado, feito isso é só bater, deixe bater por cerca de 1 minuto até que os ingredientes se dissolvam bem e é só coar, olha aí pessoal que maravilha de receita, ficou super cremosa, uma delícia, faça aí que vocês vão gostar, olha só que maravilha, se você não é inscrito no canal já, vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like, aquele abraço.